E olha só, o verão tá chegando e aí aumenta a quantidade e a preocupação com a dengue. Essa preocupação tem motivo, porque em apenas uma semana a Secretaria de Saúde registrou 104 novos casos da doença no estado. Então pra você que tá assistindo o Paraná no Ar, acompanha, mora em cidades que já tem esse calorão todo, temperaturas acima dos 30 graus, hoje por exemplo tem previsão de pancada de chuva, se torna um prato cheio aí pra dengue. E por falar em dengue, no oeste por exemplo, o importante aliado no combate ao mosquito e inseticida utilizado no fumacê está em falta, e não só lá, mas em praticamente todas as cidades do país. É o que a gente vai ver na reportagem. O trabalho em campo continua. Agentes de saúde vão de casa em casa e eliminam qualquer foco que encontram. Mas sem o inseticida, esse combate fica comprometido. As equipes do CCZ, eles dão prioridade àqueles bairros onde tem um elevado índice de infestação e uma concentração de pessoas com suspeito ou já com casos confirmados. Então o inseticida, apesar de ser utilizado somente nessa situação, a falta dele lá desde o mês de maio vem atrapalhando pra gente controlar essa doença que infelizmente os números estão aumentando. O inseticida está em falta em todo o Brasil. O produto é repassado pelo Ministério da Saúde aos estados, que depois distribuem aos municípios. Mas o veneno não é repassado há seis meses. De agosto até agora, foram registrados em Foz do Iguaçu 61 casos de dengue. Em Cascavel, são 12 até o momento. E em Toledo, dois casos confirmados. Se acabou em março, abril, já teria que ter tomado alguma decisão. O porquê, agora chegando o verão, chuvarada e tal, e ninguém sabe quando que vai vir e começa a pipocar casos de pessoas infectadas, isso pode dar uma epidemia no Brasil inteiro e mora em muita gente e não vai existir hospitais pra dar conta das pessoas contaminadas. Em Foz do Iguaçu, o Comitê de Combate à Dengue entrou em contato com uma empresa do Rio de Janeiro que fabrica inseticida. Essa empresa forneceu ao município de Graça 30 litros de um produto ainda não usado pelo CCZ. A diferença desse inseticida aqui é que ele é aplicado no interior dos imóveis. É um novo método de combate ao mosquito da dengue. Mas o produto ainda está em fase de teste, porque os inseticidas anteriores não são mais eficientes contra o mosquito, que criou resistência. O efeito da resistência nessa população de mosquito fez com que nós procurássemos novos inseticidas pra que a gente consiga aí controlar o mosquito e, consequentemente, a transmissão da doença. Esse teste vai começar nas regiões da cidade, onde o último Lira apresentou um alto índice de infestação. Os bairros Três Lagoas e Porto Meira. Com o Fumacê e com as equipes de costais, nós fazemos a aplicação de inseticida no pátio. A gente chama peridomicílio. E esse inseticida será usado no intradomicílio, ou seja, dentro das casas. Então, os nossos funcionários vão estar aplicando o inseticida dentro das casas e lá nós vamos estar fazendo o monitoramento da eficiência desse inseticida, porque vamos instalar gaiolas com mosquitos. O combate à dengue exige várias ferramentas, né? Então, cuidar do cidadão é o número um, sem dúvida, né? Mas também precisa que o público haja com inseticida, com fumacê, pra poder fechar o ciclo de combate, né? Porque qualquer falha nesse processo acaba acarretando a proliferação do mosquito da dengue. E aí E aí E aí E aí